Sou El Tigre, Track Builder, estou aí auxiliando o Matioli aqui no Chakra, nessa construção do Pump Track que é uma nova modalidade e vai atender todo o público amante da bike, tanto a criança, a pessoa iniciante, a mediana ou até mesmo um profissional é um Pump Track com linhas bem flow, avançado, bem seguro, então para todo mundo estar podendo praticar e evoluir também na modalidade, sabe? Isso que vai ser bem legal aí Eu sou o Niel, vim aí para prestar serviço para a Matioli Engenharia já estamos juntos em várias obras, várias parcerias e vim com o maior orgulho para participar aí, mais esse empreendimento do Chakra que vai ter essa pista aí, que vai levar eles para outro patamar, para outro nível e só tem a agregar o esporte, a cena da bike aqui em Minas, no Brasil, no todo aí Pessoal, estou aqui com o Dudu, Eduardo Soares, Eduardo que é um cara old school no MTB e vai falar um pouquinho sobre Pump Track e a importância disso para o ciclista geral, né Dudu? É, eu sou suspeito, né, que eu fiz o BBC em BH, que é o Bike Beer Café acho que foi o primeiro Pump assim mais comercial que o Matioli fez então a gente meio introduziu isso aqui na nossa região, né? O Chakra é um lugar incrível, os meninos fizeram essas pistas aqui o Thiago manda aqui super bem, tá ficando super legal o lugar é, pista de XC, pista de DH, pista, putz, tá aí, freestyle e com esse Pump maravilhoso que eles fizeram aqui agora, que é alucinante e é a escola, acho que a pessoa aprendendo aqui o Pump aqui, ele vai andar em qualquer lugar eu sou, né, de overall, eu ando de maratona, ando de speed, ando de mountain bike de forma geral e depois eu comecei a pumpar, o rolê virou outro e a molecadinha, você vê, tanto de criança que tem aqui hoje, putz, esse final de semana aqui essa molecadinha que vai ser o futuro, então tem muito, muito, muito pra aprender a gente antes tinha que sair do Brasil, carimbar passaporte, ir pra Whistler, ir pra Itália, ir pra Europa pra poder usufruir da natureza, vender das trilhas e hoje a gente tem isso no quintal de casa, nós estamos aqui, 1h45 de BH isso é um paraíso, tem gente aqui de São José dos Campos, do Espírito Santo tem a galera do Brasil, chega fácil, fica super bem acomodado de um astral assim, indescritível, eu resumo isso em 4 letras, bike não tem nada igual bicicleta, bicho, é emoção, é alegria na cara de todo mundo das crianças, das meninas, das mamães, dos vovôs, eu acho que isso aqui não tem você quer conversar com alguém, alguma coisa agradável vou falar de bicicleta aqui, ele vai ficar muito mais feliz que de religião, que de futebol, garanto valeu galera, valeu Christian, sempre apoiar no esporte, é isso que a gente precisa é massa demais, satisfação enorme ver isso acontecer, é isso aí, tamo junto pessoal, tava aqui conversando com o Léo, ele falou dessa questão da diversidade aqui né, de possibilidades na pista as três mesas aqui Léo, ontem eu tava vendo o pessoal aqui, e eu achei muito legal porque a terceira mesa, eu vejo que ela é um desafio pra maioria da galera assim, de chegar com velocidade, de mandar aquele salto perfeito sim, e isso torna a pista assim, realmente desafiadora né, pra todos os níveis sim, a gente tá vendo criança, igual você falou, de dois anos, olha lá, tá o Caio aqui ó, seis anos aqui, se jogando esse é monstro, Caio é monstro, fala aí Caio, vem aqui na câmera aqui, dá um oi aqui e aí Caio, tá se divertindo muito, muito legal, e a galera de alto nível, puxando aí manobra, 360, altas coisas que rolaram aqui ontem né é, ontem a session pegou fogo aí, foi legal demais, e ver todo mundo superando os desafios né, cada um assim, procurando evoluir cada vez mais e pulando uma rampa nova, isso aí é bom demais cara, eu vivo muito isso aí isso aí sempre fez parte da minha vida, e tava vendo essa galera toda ligando nessa veia, isso aí é sensacional cara, bom demais nossa cara, e ó, o Mattioli, não sei se vocês já acompanharam, vamos colocar aqui em cima aqui ó, o Mattioli tem um canal do YouTube muito mais antigo, os primeiros canais do YouTube de bike, ele nem sabe, ele lembrou disso no rolê que a gente fez aqui, a gente já assistiu os vídeos né é, cara, é casca grossa, das antigas aí, dos saltos, e nem à toa que tá criando paraísos aí né, parabéns demais aí Léo eu que acompanhei um pouquinho da saga de vocês aqui, eu fiquei impressionado mesmo, e aquele dia que eu passei aqui cara, que vocês né, derrubaram ali, quantas toneladas já faltam? 13 eu acho, ou 12, não sei eu fiquei assim, aquilo me ensinou bastante para a vida sabe, sobre construção sabe, muitas das vezes a gente quer as coisas prontas né, mas não tem a paciência de cumprir cada etapa, de fazer o passo a passo, subir degrau por degrau é do caralho isso aí, ó, duas pessoas inexoráveis, retumbantes, inoxidáveis, tu assiste o canal, assiste esse vídeo, curte, dá like, compartilhe, entendeu? valeu demais Fagão muito legal massa cara, valeu demais ele tava aqui ó, chegou agora de manhã, tá indo na emoção aflorada total e essa é energia cara, construção, e a gente tá vendo acontecer né, você é um ciclista das antigas, eu também comecei antes da década de 90 pedalar por paixão mesmo, em modalidades diferentes, e ver isso tudo acontecer né, sendo construído é do caralho né, o que a gente vai ver daqui a 5, daqui a 10 anos a propagação que você tá contribuindo com essa mensagem aí nós vamos ver essa criançada que tá aí hoje voando, daqui a, esperem, daqui a alguns anos, nós já estamos com uma base muito forte assim, muitos pilotos bons mas tudo isso que tá sendo construído hoje no Brasil, não só aqui, mas também tem várias outras vertentes aí que estão somando muito pro esporte e que isso aí o nosso fruto maior aí em breve vai ser uma saga de pilotos aí que vão chegar com força total né, vários campeões aí, se Deus quiser massa Léo, parabéns aí cara, mais uma vez, valeu vai que, vai que, quem curte o Pump Track também, não só bike, skate, patins, patinete, cadê de rodas, tá, todas as rodinhas aí são bem vindas aqui no Pump Track tá liso né, tá liso, tá louco, massa, valeu cara convidar todo mundo pra vir prestigiar, pra vir conhecer a pista, pra vir andar, que é um esporte democrático é pra, não só pra bike, pra skate, patins, patinete, e é isso vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí